Vou tocar duas horas e meia e eu não sei se eu posso falar ainda do line-up, mas enfim. Mas eu vou entregar a pista pro Classmatic. Então, tipo, porra, responsa. E, cara, duvido que ele vá, tipo, ele vai começar onze e meia da noite. Duvido que ele vai começar de boa, né? O cara já vai moer lá, certeza. Então, também acho que isso, assim, tipo, que nem eu falei, ah, sempre tem que pensar quem que vai tocar depois, quem que vai tocar antes e tal. Mas esse caso vai ser o warm-up, mas eu vou entregar a pista pra ele. Então, dá pra dar uma pegadinha no final. Cento e trinta. Eu tava nessa dúvida essa semana. Eu falei assim, gente, eu entreguei a pista pro Hackstead. Hackstead, meu Deus. E eu tô falando que a gente ficou com problemas de dicção. A gente ficou sem fazer dicção nesse tempo. Esses dias a gente ficou sem conversar, sem comunicar, faltava dicção. A gente tava... É, era... Enfim, era pro Fractal e pro Rockstead. É Rockstead, né? Rockstead, é. E daí eu falei, caralho, mano. Tipo, só que era uma hora da manhã. Toquei das onze e meia a uma. Daí eu falei, mano, tipo... O que que eu faço? Tipo, eu vou entregar a pista pros caras em... Que BPM, tá ligado? Fiquei pensando. Porque, tipo, eu tô tocando em 128, mano. Uhum. 128, 130 ali. Só que daí eu fiquei nessa, né? Tipo, será que eu entrego a pista já... Fervendo pros caras? Ou eu entrego a pista morta, tá ligado? Uhum. Daí... Toquei ali em 128. Daí nas duas últimas... Três últimas tracks eu baixei pra 127. Daí perguntei pro Enardi também, Enardi. O que que eu faço? O que que eu faço? Entrega a pista em quanto? Daí o Joe tinha falado. Entrega em 126. O Joe falou assim, olha. Daí eu falei pro Enardi, Enardi. Vai entregar a pista morrendo? Uma hora da manhã? Deu pra, ah, acho que eu vou entregar em 127. Então, vou ficar entre o meio termo. Daí foi isso, mano. Não sei em quanto que ele entrou lá. Não reparei. Mas... É isso. Tipo, você tem que pensar em quem vai tocar depois. Mas você também tem que pensar em que você tá mostrando o teu trompo, né? Tipo... É. É muito difícil, mano. É, difícil. E tipo, eu acho que, sei lá. Pelo menos das minhas músicas, assim, do que eu curto. Tipo, cara, hoje em dia a galera tá produzindo muito, tipo assim, Mínima, o Deep House já é, tipo, 126, 127, 128, 130, tipo... As produções já vêm, né? Já tão vindo mais pra frente, assim. Acho que tá essa coisa do Deep House mais acelerado e tal. Uma coisa que tá bem rolando, assim. Mas, cara, tem uma coisa que eu penso muito. Que, tipo assim, você vai fazer um arm-up. Cara, uma música não é só o BPM também. Sim. Tipo assim, é... Você fazer um arm-up, ou seja, tocar uma música mais de boa e tal. Não é só a velocidade dela. Mas você pode tocar um som, tipo, mais limpo, sabe? Eu acho que uma música com menos elementos... Vocal, mais vocal. É, tipo, uma música mais limpa, com menos elementos, tipo... Também serve pra um arm-up, sabe? Às vezes não é sempre sobre o BPM, assim, ainda mais. Que, tipo, o som que a gente toca já é um som mais pra frente, assim. Mas buscar tracks que sejam mais limpas e tal. Minha! Sejauckles. Pulos. 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 Ervas. Hola. Tipo. Professor. Enta esse momento. Obrigado.